Hoje eu, a Alessandra e o resto da equipe do Mundo Lopers e Rafael viemos em um super resort aquático e nós viemos passar alguns dias aqui e nessa aventura eu acabei descobrindo uma coisa muito, muito, muito interessante Eu flagrei os casais escondidos juntinhos! Vocês não sabem como isso aconteceu, foi uma surpresa pra mim e vai ser uma surpresa pra você que vai assistir esse vídeo inteirinho, então já curte esse vídeo, deixe um comentário e se inscreve aí no meu canal pra mim trazer mais vídeos assim e vamos pra essa aventura pra você descobrir como é que eu flagrei e qual casal eu peguei da LR juntinho porque vocês sabem que tem casal aqui, né? E eu peguei todos os casais no flagra, eles ficaram sem reação nenhuma, então bora? Olha só, eu já estou com a minha bolsa, estou com alguns utensílios aqui, uma comidinha e meu celular Alessandra, você trouxe as coisas também? Eu trouxe só minha mochila e meu celular porque, né, eu acho que lá dentro deve ter um café da manhã eles devem dar almoço, devem dar junto, tudo bom! Sim, 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 é que eu trouxe pra viagem, né? E olha só, tá todo mundo aqui, você tá animada? Já, ó, tá todo mundo aqui fazendo check-in O que foi? Olha quem tá ali! Quem? Tá todo mundo, tá? Mandinha, Cezinha, López, Rafael O que foi? Tá com vergonha do Manu Pink, é? Eu tô, eu tô desaffumada! Você para de ser... Você tá linda, você tá linda, olha aqui pra mim Fica em pé, você tá linda, ele vai te achar linda Vem, vamos lá falar oi pra eles Tá Oi, pessoal! Oi, Manu Pink! Vou deixar vocês dois sozinhos, vou dar oi pro outro pessoal, né? Oi? Oi, oi, López! Ó, o Rafael já fez check-in já, hein? E o nosso... É muito rápido! É! E o nosso quarto, deixa eu pegar a chave aqui com ele Do nosso quarto, você vai ficar no mesmo quarto que eu? Eu quero! Tá bom, tá bom, tá bom Já peguei a chave aqui com ele É o quarto... É o quarto oito Quarto oito? Isso, aham E por onde a gente sobe? É pelo elevador, tem um elevador A gente tem que chamar o elevador Vamos chamar Olha só que elevador legal Dá pra ver tudo ali de fora E eu acho que a gente já chegou no nosso andar Vamos sair? Vamos sim! É no quarto oito Oito A gente podia tirar uma foto, né? Pra gente postar nas redes sociais Que a gente tá aqui Aham, vai, 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 vai Mas aqui não é mais legal lá na piscina? Verdade É A gente precisa trocar de roupa, né? Aham, vamos lá Vamos pro quarto, a gente troca de roupa e a gente vai pra piscina Olha, tem um monte de gente Oi, moço, tudo bom? Tudo bom? Opa, moço Opa Cinco, seis Esse quarto aqui é da Stephanie É do Lopers do Rafael Eu ouvi eles falando lá Aham Vai ficar bem do lado do nosso Que é o oito Coitado deles Eu tô tendo que ir arrumando Eu tô bem alto Aqui, ó Eu vou deixar minha mochila aqui Eu vou deixar minha mochila Vou deixar meu sapato Porque eu não vou usar sapato lá Deixa Olha só o nosso quarto Que incrível Olha a vista Dá pra ver a piscina daqui Nossa, que piscina grande Eu já quero ir lá descer pra mim brincar na piscina Sim, vamos só trocar de roupas Colocar o biquíni Eu vou entrar aqui no banheiro Só um minutinho Me esperem Aqui, ó Olha, eu já tô de biquíni Vai, só vem Nossa, que biquíni bonito Você viu? Gostou Mas você usou Você tá de biquíni de sapato? Tirem, tirem Agora é a minha vez de me trocar Tá Pra você ficar pra lá Eu vou guardar a minha bota Vou guardar Tadadã Ó Ó Ó O que você acha? Ui, ui, ui Pô no pink Vai ficar doidinho Doidinho Não é pra ficar doido Não Pode não Vamos pra piscina Que eu acho que eles já estão lá Você tá assistindo a minha toalha Vai lá, pega, pega Aí, pronto Agora eu peguei minha toalha Agora Agora Tem que passar a senha, ó A gente tem uma senha É uma senha Vamos descer Vamos descer Vem, Alessandra Corre, corre Tô correndo, tô correndo Tô correndo Eu quero muito Entrar na piscina Olha quanta gente tem aqui Eu também Será que eu vou engenhar um crush aqui também? Que isso, Maria Você quer ir em crush Um amorzinho de resort Você nunca teve? Não Eu não sou dessas conversas, não Não Ai, eu queria pegar um refri Mas olha a fila Que grande Nossa, tá muito grande mesmo Essa fila aqui Depois eu vou Olha, olha, olha Tem um rapaz Que parece bonito aqui Vamos falar oi pra ele Não Eu não posso ir Não, Maria Oi Ah Ele tá dando risada Vem aqui Nossa, mas Você tem um sorriso Bem diferente Né, mano Maria A gente podia fazer um desafio De quem dá o pulo mais bonito aqui Deixa eu colocar minhas coisas aqui Pera aí Isso aqui, ó Isso Boa, boa Meu celular vou deixar aqui Pra mim não entrar na piscina com ele Também vou deixar o meu aqui Vamos, vamos Vamos entrar na piscina então, hein Vou Ó, ó, ó Puf Ui, quase que eu me afogo também Não, você tá doida Maria, vamos pesar de pé A piscina é muito fundo É muito fundo Alessandra, que estranho Não tô vendo ninguém ainda Eles tão demorando, né Verdade Será que eles não vão descer pra piscina? Será que eles tão com vergonha? É, então Não sei Deixa eles lá Olha, oi Que moça bonita Oi, moça Tudo bem? Oi, moça Tudo bom? A gente já ficou o dia inteiro É que Eu Tá na hora de comer Eu preciso ir me apressar Pra mim Pra 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 lá O que que você tá gaguejando? O que que você tá gaguejando? Nada É que eu tenho um compromisso agora Você tem um compromisso? É, com a comida E eu vou lá E eu não posso ir com você? Não Por quê? Porque eu preciso ir comer Mas você vai comer sim? É que a minha mãe disse pra mim Que eu preciso comer Sozinha Porque daí Se eu como sozinha As pessoas não me distraem E eu penso só na comida Aí eu vou entender Que eu tô comendo Tá Bom, tá bom Você vai não? Você vai ficar assim? Com essa roupa? É, ué Eu vou me trocar no meu quarto Pra depois ir Comer Tá Tá bom Então tá, né Eu vou ficar aqui sozinha Sem ninguém Tá bom Então tchau Mas logo logo volta, tá bom? Tá, tá bom Tá bom Tchau, tchau Tchau Que estranho A gente ficou aqui O dia inteiro No resort Na piscina E agora ela me vai comer E não me chama E ela olhou o celular Tá muito estranho Bom Tá escurecendo Eu vou pro meu quarto Que eu vou jantar também Tô aqui no elevador Subindo para o meu andar Acho que eu já cheguei Vou sozinha, né Hum Todo mundo me deixou Não sei o que eles estão fazendo Quatro O quatro é pra lá O meu é o Quatro Ah, aquele ali é da mandinha Da esterzinha Daqui a pouco eu vou voltar ali Esse daqui é o Cinco e o seis Não É do Rafael Do López do Rafael E o meu é o oito O sete e o oito É o oito Deixa eu entrar aqui Pra trocar de roupa, né Vou entrar aqui Trocar de roupa A Luciana vai comer assim Minha banheira Porta aberta Ela deixa a porta aberta Desse banheiro Não Isso aqui não Ela nunca vai pensar nisso Opa O que que tá acontecendo ali? Não O que que tá acontecendo aqui? Nada Você me deixou Olha Mano, o Pico tá me batendo Não, não, não Ele não gostou de você aqui não Mas ele tá no meu quarto Não Mas ficar no mesmo quarto Que você Eu vou sair agora Para Não, não Eu vou lá embaixo Volta aqui E eu vou no quarto dos meninos Pra falar com eles E vou falar que eu vi Essa baixaria aqui Não, 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 não Maria, Maria Volta aqui Eu vou falar com o Lopers E com o Rafael Eu acho que esse aqui É o quarto do Lopers Ou do Rafael Rafael É o Rafael O Rafael e o Mandinha Tão junto aqui também Mas, gente O que que vocês estão fazendo Um encontro de casal Dentro dos quartos Eu não acredito Eu vou entrar aqui No quarto do Lopers Lopers, não é possível Que Lopers 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 E Estezinha O Lopers e Estezinha Vocês também Estão vocês juntos Aqui no quarto Mas todo mundo resolveu Me deixar sozinho Pra ficar Aí O Rafael tá vindo aqui Ó, ó Tá todo mundo vindo aqui Os casais Bonito, né, senhor Rafael Todo mundo me deixou Pra ficar de casalzinho Ah, não Ah, Amanda Agora vocês vêm me bater Não vêm me bater não Socorro Tá todo mundo querendo me bater Só porque eu flaguei eles Juntos no quarto Todos os casais Da equipe Lopers e Rafael Ai, ai, ai E ainda eu que sou Ocupada Eles que estão juntos E eles que querem me bater Não é possível Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau